MDR, tem vídeo do MDR, tem MDR, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver isso aqui. Eclipse Velozes e Furiosos Concept, finalizamos o Widebody do Renato Garcia. Vamos ver essa parada aí, eu sei que muita gente tá pedindo. Mais um vídeo aqui, então, a BDR, e hoje nós estamos, de uma forma combinada no último vídeo, pintando o Widebody Kit do Eclipse do Renato Garcia. E é isso, eu já mostrei pra vocês como é feita essa pintura aqui, que é uma pintura tricote, certo? Quem quiser ver ela sendo aplicada no carro, eu vou deixar o link na descrição e aqui uma tagzinha pra você poder ver. Porque essa tinta, ela é uma tinta onde a gente tem uma base de alumínio, meio esverdeado, e a segunda camada, ela traz esse tom do verde mais forte, certo? Que foi passado duas camadas de verde por cima, e a gente precisa passar mais uma pra ela pegar um pouquinho mais de tonalidade. Obrigado pelos 10 mil likes, viu, molecada? Vocês são foda pra caralho! Tamo junto demais, vocês são foda! Esse aqui é o fender traseiro do lado esquerdo, o fender traseiro do lado direito, e, meu, aqui ainda não tem verniz, certo? E aí, o que nós vamos fazer? A gente vai aplicar um verniz mais acetinado, certo? Porque já foi feito isso na carroceria, porque aí, analisando, meu, a gente vai trabalhar o verniz, a gente quer trazer um pouco mais brilho do que ficou no carro. Lá tá... Lá ficou bem fofo. E aí... Eu só quero saber se o aerofólio vai ser preto. Se ele inventar verde no aerofólio, aí eu vou ficar maluco. E a gente analisou... Tem que ser preto o aerofólio. A gente analisando e tal, a gente vai enganizar o carro inteiro novamente, certo? Só que colocando mais brilhante e menos fofo. Eu quero que ela fique realmente com esse aspecto aqui, metalizado, sabe? Onde você... Não é aquele super brilhante, não tem aquele... Falando nisso em metalizado, eu não sei porquê, mas eu lembrei de Ivete Zangalo, mano. Do brilhante. E também não é fosco. Então, a gente achou que vai ficar mais legal. Ainda mais porque nós vamos criar um outro detalhe ali na calceira. Boa parte do carro ali vai mudar de cor. Então, a gente vai fazer um negócio pela primeira vez. Uma referência. E eu mostrei pro Renato e virou. Então, nós vamos sair bem fora do padrão do carro do filme. Igual eu já falei nos outros vídeos, a ideia é a gente fazer uma parada. Carro do Velozes Furiosos, Eclipse do Brian, conceito. Então, nós vamos fugir bem daquele projeto que a gente acabou de entregar, que é o Eclipse do Didi. Quem quiser ver também o Eclipse... Ô, molecada, falando nisso, vou fazer um pipizinho rapidinho, mano. Banheiro aqui do lado, vai vendo. ...dele, a gente deixa aqui na descrição o link também. Beleza? Então, a gente vai aqui pra última camada de verde. Vamos invernizar. Vou mostrar aqui o fender dianteiro esquerdo. Essas aqui são as pecinhas do para-choque traseiro. Aqui são as saias, ó. As saias laterais. Olha que legal, cara. E, meu, bacana. Os kits, nós fazemos tudo no computador. Tudo em 3D. Então, a gente escaneia o carro e desenvolve todas as peças. Tudo é projetado. Então, a galera que faz essas peças de forma artesanal, na mão, né? Com espuma expansiva, ou em clay. Meu, o cara tem que ser muito artista pra conseguir fazer uma peça 100% simétrica, dos dois lados, onde as linhas são perfeitas. Se você pega essa distância, dessa linha, com essa, exatamente igual, essa com essa. O tamanho, a profundidade, tudo, tudo é 100% igual, os dois lados. Porque os moldes, as nossas peças, elas são usinadas, certo? Os moldes não é feito de forma artesanal. E os nossos kits são feitos de plástico ABS. Então, uma peça leve, uma peça onde você tem ela. Não tem, assim, um cantinho é mais grosso do que o outro. A espessura da peça, ela é 100% igual, certo? Maleável e um acabamento muito bom. Vocês viram que a maioria dessas peças aqui só foi fosquear, jogar um praia. Vortei, 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 vortei. E pintar. Não teve que ficar maciando, fazendo um monte de coisa. Não, fiou, tomei. Olha o tanto que eu tomei hoje aqui de água. O que a gente fez foi ajustes, né? Às vezes cortar um pedacinho pra poder encaixar melhor no carro, esse tipo de coisa. Vou ter que mudar meu setup de Londrina agora também. Aqui as maçanetas também. Já tudo na cor, tudo certinho. E é isso aí, galera. Vamos seguir aqui, vamos invernizar. Depois de seco, a gente coloca no carro. Já vê ele todo verde ali, né? Com o kit já instaladinho, tudo certinho. Porque aí, depois disso... Famoso, simples e gostoso. Nós vamos fociar o carro inteiro. Vamos fazer um detalhe de outra cor no carro. Euclides Leão fez o Pix de três reais. Salve, Euclides! O menino de vó vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. Uma boa espessura de verniz, até pra um polimento futuro, né? Ele vai ter uma camada muito boa de verniz ali. Então, vai poder chamar muito brilho. Enfim, ter muito mais resistência na pintura. Então, vamos seguir aí pra mais uma etapa da pintura. E eu mostro o resultado final pra vocês. Aí, pessoal. Finalizamos as peças. Já estão aqui com verniz. Eu estou no dia seguinte aqui. Hoje é domingo. Que antecede o carnaval. Tem uma baixinha aqui com tosse. Que é a minha princesa. E ela vai me ajudar a filmar, né, Laura? Ela vai ajudar o papai a filmar. Segurar o celular pra mim. Então, a gente vai pegar agora. Tirar essas peças aqui da cabine. E instalar lá no carro. Pra gente ver já com a cor. Certo? Agora que eu queria ver. E aí, na sequência... O que é isso? Nós vamos focquear o carro todo. Igual eu já falei pra vocês. Pra aplicar um detalhe que a gente criou aí. E depois, em verniza novamente. Maçaneta. Vamos pegar essas peças. E levar lá pra instalar no carro. Aí, galera. Já instalado. Caralho. Ó. Temos um carro. Eu não coloquei muito parafuso. Só cheguei. Não apertei. Porque ainda não secou 100%. Pra não marcar as peças. Certo? A saia não tá parafusada ali. Eu só coloquei um isopor aqui embaixo. Pra poder calçar ela. Vocês podem ver que a traseira tá mais baixa que a dianteira. Certo? Aqui também. A gente depois... Essa parte tá fixada aqui. Pra ele ficar bem justo. Certo? Por isso que tá solto. Mas agora já começa a pegar a forma. Fala aí. Essa roda tá meio diferente, né, mano? Eu nunca... Aqui a gente vai ter que pôr um espaçadorzinho. A frente menos, ó. Né? Porque mais ou menos aqui é um centímetro e meio. Só que a traseira já vai demandar um espaçador maior. Acredito aqui que vai ser pelo menos uns 40 milímetros. E aí, Laura. Você gostou desse carro verdão? Tá bonito? Aí ela fala não. Meu. Hein, minha gatinha? Tá lindo? Você é muito vergonhosa, princesa. Ficou legal, hein, galera? Olha isso aqui. Olha a parte da traseira ali. Não era pra... Ela não tá meio que deitada, não? Não era pra estar um pouquinho mais pra cima, não? Hã? Não era, não? Imagina a hora que a frente descer, ele fica todo no chão. E, galera, as rodas, quando a gente coloca alinhado com o kit, muda o carro totalmente, cara. Não tá fixo ainda, né? Entendi. Esse aerofólio tem que ser preto. Então, agora, a gente tá pensando que a gente vai fazer... Gostei desse... Desse... Desse difusor aqui de tubarão. Achei da hora. Essa entrada de ar aqui, é... Aqui, ó. De tubarãozinho, achei da hora. É o lixamento do carro. O carro vai lá pra cabine. Aqui a gente teve que mexer um detalhezinho. Por isso que tá cozido aqui, a gente vai ter que jogar um primer. Fazer um retoquinho. Por quê, galera? Dentro dessa ideia nossa aí, boa parte do carro vai receber uma outra tonalidade, certo? E aqui na sequência... Como é que é? Vai receber uma outra tonalidade, certo? E aqui na sequência... Ele vai fazer, então, o verde e preto. Faço o para-choque traseiro. Que a gente já tá com todas as peças aqui pra poder encaixar e modificar. E finaliza o dianteiro. Aí, meu... O carro tá praticamente a parte externa aqui. Pronto. É fixação de aerofólio e tal. Finalizar detalhes de capô e tal. E... Suspensão ar. Voltando. Detalhes de interno e o carro tá pronto. E, então, a gente vai levar ele lá pra cabine. Deixar o carro tudo. Empapelar ele todo novamente, certo? E, provavelmente, daqui a dois dias, a gente já vai tá aplicando esse detalhe aí. Que eu acredito que muita gente vai gostar e muita gente vai criticar. Porque a galera... É, ué. Não tem, meu... Aquela... Aquele lance... Assim, não está sendo o meu objetivo, tá ligado? Mas pra ele... A gente aqui, como a gente já fez muito carro, a gente consegue, assim, ter uma ideia. E antes de estar pronto, visualizar como que vai ficar. Então, aqui no YouTube, eu vejo que a galera, às vezes, é meio afobada, né? E muita gente também não assiste o vídeo. Vê a foto da capa e já comenta sobre algo que no vídeo tá explicando. Então, galera, vamos assistir até o final. Prestar atenção. Assiste outros vídeos atrás antes de comentar. Porque, senão, você acaba pagando de bobo, né? Comentando o negócio. E todo mundo ali que realmente segue, realmente acompanha, viu. Certo? Então, é isso. A gente vai dar aqui a sequência no carro. E o próximo vídeo, provavelmente, já vai ser ele com esse detalhe novo. Né, Laurinha? Sim. Então, ó. Um grande abraço. Fala pro pessoal se inscrever no canal do pai. Fala aí. Se inscreve aí, meu. Se inscreve aí no canal, hein. Daí MDS. Aquela tosse de cachorro. Você fica com vergonha. Dá até tosse. Aí dá tosse, é? Então, é isso aí, galera. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. E vamos pra cima. Pra muito mais vídeos aí. E muito mais projetos insanos. Né, gata? Valeu. Tamo junto. Foda. Foda. Aplausos. 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 Aplausos.